Os vilões se encontram com seus parentes Eu aceito sim encontrar com o senhor Lô, mãe? Walt Disney atira a foto e vai mandar para a cobra Walt Disney, senti tanto sua falta, meu filho Desculpe não ter sido um pai suficiente pra você Bento é sequestrado pelos capangas do cobra O pessoal que você tem na mão, moleque O seu irmão aqui já era